Eu admiro muito você e Josué como um casal. Parecem tão felizes. E somos mesmo. Não foi fácil no início. Eu era muito imatura e impulsiva. Mas com o tempo eu fui encontrando mais equilíbrio. E eu e Josué acabamos nos entendendo. É, mas vocês formam um lindo casal. Transmitem tanta... tanta harmonia, né? Eu busquei me moldando para me tornar a mulher que Josué precisa ter ao seu lado. É claro que esse trabalho nunca acaba. Temos sempre que buscar melhorar. Mas ainda me falta muito. Eu sou tão avoada, tão distraída. Vivo no mundo da lua e acabo derrubando e quebrando tudo que está à minha volta. Eu posso te contar o segredo. Quando era só maná ficava tudo uma delícia. Mas agora com tantas comidas eu me confundo. E sempre erro no salmo. Mas você tem tantas qualidades que os defeitos nem aparecem, Arun. Ah, e assim espero. Mas... E você, Rabi? Tem alguém no seu coração? Pode se abrir comigo. É o salmo, não é? É a impressão minha ou tem alguma coisa além de amizade entre vocês? Ai, Aruna. Desde o primeiro dia que vi salmo, eu senti algo que nunca havia sentido antes. Eu acho que misturou tanta coisa. Admiração, respeito, fé. Ele foi o primeiro homem que me tratou com valor. E também foi a minha primeira referência de Deus. É difícil não sentir alguma coisa por ele. Mas ao mesmo tempo... Eu não sei se sou da vontade de Deus para ele. Você sabe, Aruna. Eu tenho um passado do qual eu não me orgulho muito. Mas você mudou. E esse passado ficou para trás. Desde quando você conheceu o nosso Deus. Conhecer o Deus de Jael foi o acontecimento mais importante de toda a minha vida. Eu sou uma pessoa totalmente diferente hoje por conta disso. Sou uma pessoa admirável e digna de amor. E você precisa aceitar isso, Rabi. E amar a si mesma. Assim estará pronta para receber o amor de Salmo. Você tem razão, Aruna. E é isso que eu tenho tentado fazer agora. Me amar. Mas aos pouquinhos, eu chego lá. Então, estamos indo? Vamos. Temos muita roupa para lavar. Ai! Eu não disse! Como posso ser tão desastrada? Ai, me deixe te ajudar. Ainda bem que deixou cair antes das roupas estarem limpas. Vamos, gente.